Boa noite, que tal? Pois hoje, no Matcast, rapaz do céu, eu vou conversar com um convidado louco de especial. Ele é ator, ele é roteirista, diretor, escritor de filme, de livro. E é um dos grandes atores brasileiros de filmes e novelas. E é gaúcho. Estou falando do Werner Schoenemann. Mas que pronúncia, está muito bem. Até ia te perguntar, é Schoenemann? Schoenemann. Schoenemann. Isso. É a origem alemã. Alemã. Eu sou alemã. Deixa eu te chamar, já de cara aqui eu já vou chamar. Vem cá, o Licurgo. O Licurgo pensava que era a origem argentina, mas tu é burro, hein, Licurgo? Pelo amor de Deus. Schoenemann. Como é que vai ser argentino, não é? Não, pra tu ter uma ideia. Olha o estrupiço que está comigo. Tá, tu vai tirar o teu selfie logo com ele, não vai? Vamos fazer um selfie, então. Vamos lá, vamos lá. Ah, isso aí. Fazer um selfie. E te acompanha. Bah, mesmo tempo que tu era garibaldo, que tu foi garibaldo, que tu foi neto, que tu foi o Rui Barbosa, que tu foi a Anitta, que tu foi... Sei lá, rapaz. Bom, vamos falar com calma sobre isso aí, porque tem assunto, hein, Schoen? A tua história vem de onde, Schoen? Vem do... Fez o general Bento Gonçalves, né, Schoen? Sim, aí foi quando houve, assim, a explosão para o Brasil inteiro, né? A Casa das Sete Mulheres. Aquilo foi uma loucura. A Casa das Sete Mulheres. Aquilo foi uma loucura. Ah, Schoen, mas eu queria, antes de tudo, porque nós vamos chegar lá, pra conversar na Casa das Sete Mulheres, claro. Até porque tem umas cenas ali que depois, bah, eu vou querer saber uns detalhes, Schoen, que hoje tu vai contar. Ah, vai. Mas antes eu quero saber, assim, tem um monte de coisa pra falar. Tu começou, como é que foi o negócio? Tu é de Novo Hamburgo. Eu sou de Novo Hamburgo, eu tava estudando em São Leopoldo, num internato chamado Sinodálcula. Não, mas até hoje. Colégio Sinodálcula. Pai da colégio, sei. Colégio Sinodálcula. E comecei a fazer teatro no colégio. O colégio levava muito a sério as atividades a ser curriculares. Como é importante, Schoen, nas escolas, né, Schoen? É verdade. Olha, muito artista de banda, de instrumento de sopro, cantores, tem a origem na escola, no canto orfeônico, no coral, nas peças de teatro de escola. Tô falando sério? É, tô falando sério. Inclusive, da minha geração, tem um contrabaixista da OSP, o Walter Schink, que estudava comigo lá. Tem a Hela Frank, que é a espala. Estudava lá. Espala, pra quem não sabe, não é nada de espada, tá? É o primeiro violinista, né, Schoen? É o primeiro. Viu? Olha aí, ó. O guri sabe. O maticé é secultor, rapaz. O pessoal pensa, viu, velho? Não sei se é contigo também, mas pensa assim, ó. Ai, que é só um rosto bonitinho. Não, não, não. Aqui, ó. Quando os dois neurônios se juntam, meu, pá, chega a sair fogo. Não, mas é verdade, Schoen, foi só um parêntese, desculpa, chegou um colchete que eu falei, mas pra falar sobre a importância dos grupos de teatro de escola. Tu começou no Sinodal, escola da... Isso. Teatro Amador, como chama, né? E daí? E aí a gente montou um grupo chamado Faltou o João, que também era um grupo amador, mas... Sempre tem um... O Licurgo é... Se fizer um grupo com o Licurgo, vai ser Faltou o Licurgo. É, esse era o nosso problema. Sempre não tinha alguém. É, aí chega atrasado até... Ele foi fazer... Pra tu ter uma ideia, Schoen, ele foi fazer o... Como é que é? O Enem. Enem chegou no horário. Pra tu ter uma ideia, Schoen. É isso que falaram. Eu tô me sentindo agora o Jô Soares ou o Faustão, que não deixa o entrevistado falar. Por favor. Então a gente fez, montou esse grupo e no processo de trabalho desse grupo nós nos profissionalizamos, pelo menos alguns se profissionalizaram. Eu sou um deles. Em 79. Olha quanto tempo faz isso. Em 79. E aí eu... Logo em seguida, em 81, eu tava... Em 80, 81, tava filmando com o Nelson Ladotti, o Gibas Brasil, o Deu Pra Tinha em 70. Tá, mas tu fez até uma banda, né? Que me falaram que tu... Ah, eu tô te falando... Ah, tinha uma banda na escola. Ah, porque a Silvia... Essa banda se reuniu há um tempo atrás. É, agora... Pouco tempo atrás. Chama-se Base Falsa. Mas... Ah, era rebelde. Era rebelde. Era um rock progressivo. Era um rock progressivo e a gente acabava compondo coisas que a gente não conseguia tocar. Não tínhamos técnicas que a gente compunha no papel, na partitura, mas não conseguia fazer aquilo. Mas era rock and roll. Era rock... Não, era mais rock progressivo mesmo. Era um negócio um pouco... Tinha flauta transversa. Tinha, tinha flauta. Ah, então era na pegada do Raiz de Pedra. Tinha violoncelo. Na pegada do Raiz de Pedra. Tinha violoncelo. Isso, Raiz de Pedra, e um pouco na pegada da Almôndegas também. Ah, tinha canto também? É. Tinha aqueles cantos de... Tinha aquelas coisas de canto de beira de fogueira, sabe? Pá, que coisa me boa, né? Uma música do Terço, que gravou muito Vira Fogueira, Sobe Poeira, uma coisa assim, De Galpão, Vira Fogueira. Vira Fogueira. Vira Fogueira. De Galpão. De Galpão. Pá, mas olha só do Terço. Do Terço. Do Terço tá nas minhas playlists lá. Aliás, eu tenho... 14 bis, Terço, Máquina. Máquina. É, vai ter vontade. Ali tem muita... Sonho Imaginário, que tinha o Wagner Tício, o Mito Nascimento. Meu Deus do céu, que bons tempos. E aí, xe, tu foi fazer... Tu faz faculdade, Fiz faculdade de História. Ah, tu gostava de... Eu gosto muito, até hoje, eu gosto muito de História. Eu sabia que eu ia ser ator. E eu queria estudar uma outra coisa que não isso. Mas tu queria ser professor de História? Não, eu queria estudar. Eu fui professor. Chegou da aula? Cheguei da aula em escola. Lá em Novo Hamburgo. Dei aula por quatro anos. Na época, chamavam-se primeiro e segundo grau, da sexta série em diante. Meninos e meninas de 11, 12 anos até uns marmanjos que eram um pouco mais novos que eu. Eu tinha 21 anos quando eu comecei. E os alunos tinham 18. Maiores que eu, tinha uma barba. Tá, mas aí, xe, eu te interrompi lá, voltei pro negócio do colégio, acabou dando aula. Mas do teatro, tu foi pro cinema. Daí tu começou no teatro. Foi pro cinema, que eu sempre quis fazer cinema. E não tinha no Rio Grande do Sul. Não tinha escola de cinema, não tinha ninguém fazendo, nem publicidade. se fazia aqui cinema de publicitário. Aqui, quem começou essa coisa foi uma diretora muito importante aqui no Rio Grande do Sul chamada Flávia Moraes. Ela começou a fazer uma profissionalização. Mas essa que voltou depois e fez a Octo aqui? Isso, exatamente. A Flávia veio de Los Angeles e depois voltou. É essa. É essa a Flávia. Mas ela é nova, a guria. É, mas ela tem a minha idade, não é tão nova assim. não, é velho. Tá, mas aí o teu primeiro filme foi o Deu Pra Ti? Deu Pra Ti como ator. E no ano seguinte eu dirigi, olha só que loucura, hoje em dia eu não faria isso. Eu dirigi um filme sem saber, sem nenhuma experiência. Eu tinha feito um coadjuvante num filme com pessoas que também não sabiam. E eu dirigi um longa-metragem chamado Coisa na Roda que eu assisti recentemente de novo e ele é bom. Ele é muito bom. Ele tem defeitos técnicos de super oito, né? Bem difíceis de som, de montagem, mas ele é bom, a história é boa, os personagens são verdadeiros. É emocionante o filme. E era a mesma equipe do Deu Pra Ti? Toda a mesma equipe. Todo mundo se revezava. Era o grupo, era aquele grupo? Não, aqueles grupos eram de teatro. O Vento e Sonhos e o Faltou o João forneceram o elenco. Mas assim, a Câmara, o Giba Cis Brasil, depois montou junto comigo, tinha produção, tinha tal, essas pessoas não eram dos grupos. Não eram do teatro. Mas o time era aquele... Era o mesmo time do Deu Pra Ti. E depois, esse mesmo time, é, o Pedro era do teatro, do Vento e Sonhos, fez o... fez o Vento e Sonhos. É, fez o Deu Pra Ti. Na época do Baileiro na Curo. É, mas o Baileiro não é do Vento e Sonhos. Não, o Baileiro era do Júlio Conte, do Flávio Bica e tal, que era nessa época aí, né? Exatamente. O Horizonte e tal. E o Zé Vitor, na época, também, trabalhava, fez o Edipo Rei. É, isso já é um pouco depois, né? O Zé Vitor, nessa época, o Zé Vitor era divulgado. Ah, isso eu achei. 83, Zé Vitor. 83 que ele começou, exatamente. O Nelo, o... No Edipo, no Edipo, O Strasburgo. O Strasburgo e o Beto, o Beto Mônaco, o Beto Mônaco era do Faltou João. Já. Faltou João terminou... Era uma época do teatro efervescente, né? Aquele início dos anos 80. A música urbana também estava surgindo. Musical Saracura, o Ney Lisboa, o Escudo de Castro, o Bebeto Alves, toda aquela turma do tempo do Júlio Furst, ali do Vivendo a Vida de Lia, surgindo aquele movimento todo, né? E aí o cinema também entrou, né? Também entrou nisso. Que coisa, né? Hoje tem isso. Eu não sei avaliar, eu não estou assim muito com o meu foco muito antenado, mas eu acho que não tem, assim. Porque era um movimento de renovação, né? A gente mexia, não se fazia como fazia antes. Se fazia de uma forma diferente. Até o Tefalacha. Até a música gaúcha, também, com o Cleiton Cleidir e o Puperia, que surgiu aqui, um bar temático. Puperia, daí ali apareceu o Elton Saldanha. Aí veio todo o pessoal de festival, que estava nos festivais, começaram a participar. Eu brinco sempre, achei que foi a época que o chimarrão saiu do fundo da casa e foi para as praças, foi para a calçada. Os jovens começaram a ter orgulho de tomar o seu chimarrão, né? E eu acho que nessa época se difundiu a garrafa térmica. Foi. A gente não precisava sair de chaleira para o parque, a gente já tinha uma garrafa térmica. E isso facilita tudo. O que facilita mesmo é que o Licuro... Vem cá, Licuro, vem cá. Vem cá que eu vou te contar aqui. Tu sabe onde que ele esquenta a água? No rabo quente. Tá! Te entreguei. Pode ir. Eu só queria ter sacaneado. Pode ir. Não, usa o rabo quente para esquentar a água. E agora está... Bom, só o que me falta, agora ele me aparecer uma cuia de porcelana. Ou se não, aquelas Stanley's. Stanley's. Ah, tem umas de vidro agora, tem as paredes. É, tá. Matheus... Acho que a pior é a de porcelana. Não, se me aparecer com essas cuia... Tu não toma cuia. Tu não toma mate. Tu gosta? Tu toma mate todo dia. Eu tomo mate. Ah, é? É. Eu tomo mate. Eu tomo mais mate quando eu estou no Rio de Janeiro, São Paulo, do que aqui. Aqui eu tomo as minhas três, quatro cuias de manhã e pronto. Mas quando eu estou no Rio de Janeiro e São Paulo, eu fico tomando mate até as oito, meia, nove da manhã. Que eu acordo muito cedo para tomar um chimarrão e depois tomar um café. Lá eu tomo mais que aqui. Eu sinto muita saudade daqui quando eu estou fora. Aquela saudade. Porque eu morei fora, eu morei quase 20 anos no Rio. Tu moro aqui agora? Agora eu moro aqui. A minha sede é aqui, né? A minha sede estava no Rio. E eu tentei me adaptar, Guri. Eu fui com família, levei meus filhos, mulher, vendi tudo que eu tinha aqui e tal. E aí, 17 anos tentando. Não me adaptei. E eu pensei, poxa vida, né? Estou chegando com 60 anos de idade. Agora estou com 63. Mas na época foi uma decisão que eu tomei aos 59. Quando que eu vou fazer isso? Quando que eu vou morar em Porto Alegre outra vez? Quando que eu vou morar num sítio, que é a próxima etapa que eu quero morar num sítio? Vou fazer isso quando? Se não fizer agora aos 60, fazer aos 80? Me conta uma coisa, o mate, que faz parte do teu dia a dia, mas a gente percebe que nos filhos, né? Tu tem uma lida de campo, assim, cavalo. Como é que é essa coisa? Tu tem essa tradição ou tu foi aprender? Eu aprendi para fazer neto perto de sua alma. Tu não sabia nem a frente do cavalo, se era para lá todo. Tinha uma noção muito precária. E aí, o Tabajara me deu nove meses de aula de campo. Eu montava numa fazenda, depois a gente, eu tive, passassem três, quatro dias para lidar com o gado, morando no galpão, comendo aquela dieta de costela de ovelha de manhã, de meio-dia, de tarde e noite, que é uma dieta difícil de levar, cara, essa é uma dieta... Esse aí é o... Esse é o General Neto, essa é a cena em que ele decapita um adversário. Eu estou percebendo uma coisa, tu está com esse cabelo todo enfiado dentro dessa boina, porque eu não estou vendo esse teu cabelão aí, onde é que está? Essa boina é o seguinte, deixa eu fazer uma confidência aqui. Opa, faz só um minutinho. Se ele é, né? Prepara o corte, que a Silvia Helena é que também prepara os cortes, né? Que isso aí rende uma... Prepara o corte, porque ele vai falar uma coisa bombástica. Vou fazer uma confidência, eu estou fazendo um personagem para o filme do Tabajara Ruas, que se chama Perseguição e Cerco a Juvencio Gutierrez, em que eu resolvi, e o Tabajara aprovou, mudar completamente meu layout. Eu só não tirei as sobrancelhas, porque o resto eu tirei tudo. tá pra ti? Essa aí é uma exclusividade aqui do Matt Cass. Isso é uma revelação quase sexual. Será? Olha o formato. Ah, mas então o novo personagem aí, tu fez esse... Pô, tava vendo aquele cabelão ali de uma bem caixa? Esse cabelão, esse é do Neto, daí dois anos depois eu fiz o Bento. Tem o Bento aí, Silvia Helena? Eu boto o Bento aí, vamos ver se tem o Bento. Olha o tamanho do Bento. Tinha 44 anos aí, ó. Imagina se tu fizesse a Anitta, então, ter deixado o cabelo lá, só que tu parou aí. Mas, meu Deus do céu, que cabeleira. Esse foi um personagem que, além de marcar muito a minha carreira, foi muito bom de fazer. Eu encontrei o personagem, sabe? A gente fala isso, né? Quando a gente acha o jeito pessoal de fazer um personagem. Sabe? Eu não estou... É, incorpora. Acha o meu jeito de fazer. Sabe? Então, ficou muito autêntico o personagem. Ficou muito legal. Mas, Bacati, ali tu fez... Antes era o... O Neto. O Neto. Agora é o... Bento. Bento e tu fez um outro. Eu fiz o Garibaldi, não sei se vocês têm foto aí, naquela tomada de Laguna. Eu já fiz agora... Que é ao vivo. Que é ao vivo, com uma plateia em cima de arquibancadas. Ah, não, não. Eu tenho... Cavalgadas. Che, a Silvio Helena me mostrou uma cena da Alha de Laguna que é sensacional. Tem pedacinho para nós ver aí, Silvio Helena? Essa aí. Ah, essa. Olha aí. Opa! Mas vem cá, rapaz. Mas degularam o homem, che. Mas o que é isso, rapaz? E nós estamos naquele barco lá atrás, ó. Ah, não é tu que está puxando ele ali. Mas vem cá, mas vai lá e o outro foi de faca. Aquele barco é aquela réplica do barco do Garibaldi que foi feito aqui em Camacô há pouco tempo, né? Foi para lá e eu cheguei dentro da réplica do barco do Garibaldi. Mas eu... Mas para um pouquinho. O Silvio Helena, para com esse troço aí, vai desnucar o rapaz ali. Já caiu quatro buléu ali, rapaz. Vai arrancar o pescoço. Ah, mais uma? Isso aí não machuca o cara, che. Mas isso foi... Sabe o que que era? Ele é boneco, não. Está vendo aquele... Olha, o canhão que acabou de atirar. Esse canhão é que vai ser laçado. Só que... E eles estão ao lado do canhão. Aí, como eles sabiam, os figurantes, que ele ia ser laçado, resolveram proteger o canhão. E a moça... É uma moça que vem ali, ó. Aqui é uma moça. No cavalo. A moça foi... Cumpriu a parte dela. Mandou o laço. Levou o cara que não devia estar ali, o cara. Ali, o laço era para ir para o canhão. Mas vem cá, mas não machucou esse louco aí? Ele não machucou por só... Porque por reflexo ele botou a mão aqui, ó. E aí o laço pegou assim, né? Se tivesse pegado só no pescoço, mas... E mesmo... Viu a rodopiada que ele dá? Podia ter desnucado o cara. Mas vem cá, rapaz. Me conta... Isso aí acontece de vez em quando? Acontecem falhas assim, né? É, falhas... Tu usa dublê nesses teus lances? Aqui, nisso aqui, não. Aqui eu fiz, inclusive, esse ano, já bem mais velho, né? Eu fiz ainda sem dublê. Mas lá no... Lá na Casa Sete Mulheres, por exemplo, e o Neto Perto Sua Alma, quando tem luta, né? As lutas com espadas e tal, e empurra, e derruba, e papapá, a gente luta contra dublês. E eles sabem lutar e se defender. A gente não sabe. Então, eles nunca nos atacam. Porque... E aí, sempre tem alguém, algum ator, que acha que é legal lutar contra o outro ator, e aí vai se machucar. Machema, que perigo isso aí. Tem que lutar com o dublê, porque o dublê sabe receber uma estocada. Ele tá protegido. O dublê tá pago pra morrer, inclusive. Ele errei um cachê, ele pode morrer, inclusive... É, não, mas ele tem noção disso. Ele é treinado, né? Pra receber porrada, né? Com aquele que você dá um... Sei lá, um espadaço em cima do cavalo e ele cai, tropica e tal. Tu nunca caiu do cavalo? Eu nunca caí do cavalo. Nunca quebrou perna, né? Uma vez eu me joguei de um cavalo, porque o cavalo, ele... Eu... Foi um problema de figurino, na verdade. Acabou que eu, na hora de montar, quando eu cheguei com a perna do outro lado, a minha espora bateu no culhão dele. E aí, o cavalo enlouqueceu. Nós tínhamos no Uruguai, fazendo o neto perto de sua alma. O cavalo enlouqueceu. Eu tava em cima do cavalo. Eu disse, quanto tempo eu vou ficar aqui em cima? Eu não sou um ginete, né? Aí escolhi o capim mais alto e tchuuu! O Neto foi o primeiro grande filme lá do Tabajara. É, exatamente. E aí me conta essa história do Neto. Vamos falar do Neto primeiro. O Neto... Bom, o Neto é o filme que, na verdade, mudou a minha vida, porque o Neto foi a razão da Globo fazer A Casa das Sete Mulheres. O filme do Neto ficava rodando nos monitores, em looping, e durante os trabalhos, assim, na sala da arte, na sala do figurino, na sala da produção. Tinha os monitores rodando o Neto, que era a referência de tudo, de figurino, de objetos, de cenário, de clima, de jeito de ser, de olhar, né? Que é uma coisa muito gaúcha, o jeito de olhar, né? Uma das coisas que a gente mais sente falta é o jeito que as pessoas te olham. É muito legal aqui. E então, o Neto... Qual foi a pergunta? Não, do filme tem a história dos lanceiros negros. Os lanceiros negros também nesse filme. O Neto é um dos fundadores... Exatamente, um dos fundadores dos lanceiros negros. Quando assina um tratado de paz, o Neto não aceita assinar e fala, avisa os lanceiros e diz, olha só, vocês vão voltar a ser escravos. Quem quiser ir comigo, eu estou indo para o exilio, no Uruguai. E seguiram com ele duzentos e poucos negros. Os outros que ficaram foram massacrados no massacre de Porongos. O maior massacre de negros da história do Brasil. 1.524 negros foram assassinados. A sangue frio, sem armas, sem poder se defender. Isso vai virar um filme do Diego Miller. Mas tu vira uma justiça que muitas vezes não é falada. E a participação dos lanceiros negros é fundamental. Eles lutavam bem e estavam lutando por algo além da República Farroupilha. Estavam lutando porque na República eles não seriam escravos. E esse que era o que estava movendo aqueles caras, a sanha. Ainda que a gente possa questionar, mas eles não iam fazer, iam fazer e tal. Essa é uma outra questão. O fato é que os negros acreditaram e lutaram como quem luta pela liberdade. Fica a dica aí, para estudar o Massacre dos Porongos, que é um tema extremamente importante. Vale a pena. Fica a dica do Werner da gente dar uma estudada lá no Massacre dos Porongos que tem. É muito importante. E Caxi, depois desse filme daí me conta, foi convidado para Casa Sete Mulheres. Casa Sete Mulheres. E logo que estreou a Casa, aquilo foi tanto sucesso e foi tanto sucesso que o Bento Gonçalves fez que a Globo me propôs, ó, vamos trocar o contrato em vez desse contrato para fazer a Casa Sete Mulheres, tu é contratado da Casa por três anos. Isso foi em 2003? É um contrato longo já, 2003. Tu foi, mas tu já era, tu não era... Eu tinha 44 anos. Tu já era... Foi quando estourou. Eu sempre digo para garotadas, gente, calma, às vezes. Até os 44, tu não era ator da Globo. Não. Tu era ator de cinema e teatro. De cinema e teatro. Exatamente. E muito de cinema e teatro. E daqui do Rio Grande do Sul? Daqui do Rio Grande do Sul. Tinha feito já uns filmes fora daqui também, mas eu era conhecido no meio de cinema, né? E um pouco também do público, mas nem se compara a repercussão que tem um filme com a repercussão de televisão. Ah, que sucesso. Televisão, cara, é uma coisa que a gente não consegue fazer, ter noção, assim... Como é que é ir no supermercado? Não, na época era impossível. Agora é assim, tá, foto aqui, foto ali, mas na época eu não tinha como. Não conseguia ir? Não, não conseguia ir. Não conseguia ir porque eu não ia me mover, eu ia chegar, ia travar. Era um Paul McCartney? Eu dizia que eram os meus dias de Paul McCartney. Sempre eu falava, são meus dias de Paul McCartney, mas eu sabia que ia passar. Porque não tinha mais idade para ficar desbundado. Eu já tinha feito uma carreira, eu já tinha premiações, eu já tinha tudo, né? Isso aí é muito importante. Aí, né, Guri? Porque... O outro já tinha uma experiência devida. Porque o Guri também apareceu já depois dos 18 anos de idade. Sim, bota depois. Então também a gente não desbunda mais, né? Não, tu já não desumbra mais com a fama, né? Não, é agradável, é bom que as pessoas gostem da gente. Mas, Ricardo, tem história que tu tinha que fugir até pela geladeira, pela Câmara Fria, Câmara Fria de um supermercado aqui de Porto Alegre. Eles me levaram porque estava começando, caíram coisas de uma... Juntou tanta gente ao meu redor que as gôndolas começavam a cair coisas, né? Que nem uma vez numa loja Renner lá em Pelotas, caiu a gôndola inteira. E aí, e aí aqui, aqui, chegou o gerente, me puxou pelo braço, veio os seguranças, e eu sempre tenho que avisar daí para os seguranças, porque os seguranças de loja e de supermercado, eles não sabem lidar com fã. Eles sabem lidar com assaltante. Eles saem dando porrada naquelas mulheres. Eu disse, não, cara, isso aqui é tudo fã, não bate, não bate. Aí entrei na Câmara Fria, tá, era para esperar na Câmara Fria. Aí vieram os funcionários fazer foto e pegar o tóquilo dentro da Câmara Fria. Chama, me diz, ou seja, na Casa das Sete Mulheres tinha muito artista gaúcho, ou alguns, né? Tinha alguns. E muitos cariocas também. Como é que era o negócio do sotaque dos cariocas? Tu dava uma mão lá. Eu dava uma mão. O idioma do gauchês tu dominava, né? Sim. E aí? Mas se tu olhar lá, assistir, tu vai ver que não tá puxado, não. O meu, o Bento e a Caetana tinham autorização a usar expressões espanholas. Porque no início a gente ia falar tudo meio espanholado, que era um sotaque da região na época. Era muito espanhol. E ainda mais que o Bento tinha morado no Uruguai, foi prefeito de Melo, casou com a Caetana. A Caetana era espanhola, não era nem uruguaia. E aí o... Mas o Jaime acabou optando porque ele achou que estava falso. Ele disse, não, então vamos fazer assim, não pode ter sotaque de outro lugar. Pode ter um sotaque neutro. É o que se buscou todo mundo. E tinha, assim, o Marcos Barreto que sabia falar, o Tarcísio Filho sabia falar, eu sabia falar, o Oscar Simps, o Zé Vitor e tal. A gente tocava, e se tu olhar o jeito que a Manuela fala, que narra tudo nas cartas que ela escreve, e a Samara Filippo, a Nívia Maria, a Beth Mendes, falam segurando um pouco o S e o cantado, né? Que sotaque é uma coisa de melodia, né? É de melodia. Hoje em dia eu me sinto bem à vontade de, quando eu estou trabalhando, é sotaque zero. É o William Bonner. William Bonner. Mas tu tinha conhecimento já do lado do Galdério? Tu era ligado ao CTG? Não. Ou tu teve que buscar e te informar mais sobre as coisas do Rio Grande para poder fazer... Tinha conhecimento das aulas da Sandra, já está aí pesavento, nas aulas de história da Sandra, de história do Rio Grande, do Sul, da minha história como morador do Estado, apesar de eu não ser do Sul, né? Meus parentes são da Roça, são colonos, pequenos colonos lá do interior. Hoje em dia, Augusto Pestana, na época, era interior de Juiz. Então, eu não tinha esse conhecimento das lides de campo. Isso eu aprendi para fazer Neto perto de sua alma. Porque, olha só, Chico, tu andava de cavalo, tu prontiava, tu galopava, tinha todo um envolvimento, um monte de cavalo junto, olha lá. E aí, tu ali, ah, mas então tu teve que ter essas aulas. Sim, eu tive as aulas e me dediquei muito. O Tarcizinho está ali, né? O Tarcizinho está ali do meu lado, atrás está o Zé Carlos Andrade, aqui está o Antônio Pompeu, que era o assessor, o Sombra, do Bento, Zé de Abreu, Marcos Barreto, Murilo Rosa, quem mais eu conheço aqui? Nesse aí o Thiago não está. Nessas cenas aqui não, porque o Galibaldi não tinha chegado ainda. Ah, mas ele está no filme. Ele está lá na minissérie, esse aqui é da série. Esse aqui é da série. Então eu aprendi, Guri, fazendo um trabalho, eu fazia cavalo todos os dias de manhã de segunda a domingo sem folga durante sete meses e fazia musculação para o corpo, para aguentar, principalmente a parte das costas, para poder ficar nessa posição ali, fazia isso na parte da tarde. Meu Deus. O Tabajara me contratou para treinar. Eu devo muita coisa da minha carreira ao Tabajara Rosa. Muita coisa. Gaúcho também. Nosso Gaúcho, nosso escritor, grande escritor, Tabajara Rosa. Eu fiz vários filmes com ele, né? Eu fiz o Neto Perto de Sua Alma, esse da Anitta não, esse é do Guilherme Suman. Ah, esse último. É. O que tem de figurante ali, mas vem cá, esse mundarelo, a gente não... Mega produção, isso é Hollywood. É, o filme do Taba, o Neto Perto de Sua Alma, tem uma batalha que tinha oitocentos figurantes. figurantes lutando. Oitocentos, mais uma equipe de umas duzentas e poucas pessoas. Então, eram oitocentos figurantes, oitocentos cavalos, com seus tratadores, com a sua logística especial para ir levar lá no campo. Isso é onde? Esse cinco pernoitá. Isso aqui é uruguaiano. Ah, eu estava reconhecendo. Eu estava, tem uns cavalos ali que eu me lembro, eu conheço, aquele cavalo, eu digo mais, aquele cavalo, eu conheço, é lá de uruguaiana, não é porque eu quero me exibir, mas na uruguaiana não sou ninguém, gente? Tem que ver o que é o passeio lá de cavalo, lá no sete de setembro, lá no vinte de setembro, Deus o livre. O pessoal do Alegreta disse que é maior, mas não é, uruguaiana é maior. Esse foi gravado em uruguaiana, em Pelotas, em São José dos Ausentes e o resto foi feito no Rio de Janeiro. Inclusive, algumas batalhas que teriam acontecido aqui na nossa fronteira com o Uruguai foram rodadas no Rio de Janeiro. E é interessante porque... Como é que gravaram lá? Pois é, às vezes a gente até vê uma montanha e não... Só falta aparecer o Cristo. E passou, e passou assim, ninguém... Uma hora tu tá em Uruguaiana, outra hora tu tá em São José dos Ausentes, outra hora tu tá... Não tinha como fazer a diferença, tinha que gravar lá. Estava lá do campo, né? E fazia batalha em planos fechados. Uma cidade cenográfica, praticamente. Bom, a cidade cenográfica era uma outra história, também tinha cidade. Mas esses lugares onde gravava batalhas eram campos perto do Rio de Janeiro. Alguns lá perto de Paraty, alguns lá pra cima. Mas também tinha que envolver cavalo e essas coisas, todas. Ah, mão de obra. A logística de trabalhar com muitos cavalos é muito complicada, porque eles têm comida própria, eles têm que ter abrigo próprio, eles têm que ter tratador, eles têm que ter veterinário, têm que ter licença de transporte. Meu Deus! É uma coisa complicada. E pra ti, que era professor de história, viver esses momentos todos dessa forma romanceada deve ter sido uma coisa... Isso é uma coisa emocionante, porque a gente estuda isso e conhece, estudando história, você tem noção de como era a vida daquele tempo, como as pessoas se relacionavam dentro do mundo, um cotidiano daquele tempo. Mas vivenciar isso, poder botar isso na tua realidade de uma cena, no teu cenário, é muito legal. Mas assim não é 100% fiel, né? Por exemplo, o Bento Gonçalves. O Bento Gonçalves era um cara família, né? Na série. Na série. Mas na vida real. Não. Pois é. Não é. Tem que dar uma... Mas ele também, na vida real, não tinha cabelo comprido. Ah, tem que dar uma... É. É romanceado, né? O que tem assim... O que tem assim, ó... 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 Os fatos históricos apresentados são bem fiéis. A Maria Adelaide fez um trabalho muito fiel histórico. Mas a parte romanceada, o romance dele com a Caetana, ele tinha, ele tinha realmente um casamento bastante bem realizado. Mas tinha filho natural por aí, ia dar com o Paulo. Mais de quanto? Olha, uma vez eu ouvi falar em 48. Meu Deus. 48 filhos. Então tem filho dele até hoje espalhado por aí. Certamente. Aí, tu aí, que tá assistindo. Tu acha? Que é filho do Bento, manda uma cartinha pra nós aqui. Mas que vai, mano. Mas esses números são difíceis de levantar, né? Tu teve que estudar o Bento pra poder interpretar. Tu teve que estudar o Bento e... E é interessante o Bento porque ele tem uma atitude dentro da... da... da revolução ele não era a favor de criação de uma república. O Bento era um monarquista. Mas o Neto deu um passo à frente pra botar o Bento na responsa. Então ele proclama a república. O Bento tava preso no Rio de Janeiro. E proclama o Bento Gonçalves presidente da nova república. Então o Bento, quando voltou, não decepcionou os caras. Assumiu a presidência. Ele tinha uma... uma busca de um... de um meio termo, né? Ele tentou várias vezes esse meio termo. Essa revolução deveria acontecer junto com outras revoluções combinado com o padre Feijó. Seriam várias revoluções pra criar uma república federativa nos modos dos Estados Unidos. Ah, entendi. E as outras foram facilmente abafadas. Só que aqui no Rio Grande do Sul... As outras a Inconfidência Mineira... Não, a Inconfidência antes. A outra é a Baianada, a de Pernambuco, esqueci o nome, a do Pará. São os três lugares que fariam. E aí... Mas a Bahia, Pernambuco e Pará foram facilmente abafadas, né? Fala, Che. Eu tava vendo que tu já falou sobre a importância da Revolução farroquia, né, Che. Como... É. Ela é a maior... Maior... Em tempo, a maior guerra das Américas. Ela é bem maior, bem mais longa do que a Guerra Civil Americana. Não morreu tanta gente assim na Guerra Civil. Morreram quase um milhão de pessoas. Mas... É... E ela... E ela se estendeu por esse tempo todo e morreu... A Revolução com o maior número de mortes do Brasil. Do Brasil. Nenhuma outra fez tanto. A Inconfidência Mineira, que é a mais famosa... Fala do Tiradentes lá. Morreu um. É. Fala... Não foi dado um tiro. Morreu um enforcado. Não teve um tiro. Não teve um tiro do Inconfidente contra a polícia. Ou contra o Exército Imperial. E falam tanto e a Revolução Valopilha com esse tamanho, né? É um processo também que tem a ver com a formação da República. Quando se criou a República, você precisava de um herói. E foi escolhido o Tiradentes. Então vamos pegar o Tiradentes, porque ele era contra a monarquia de Portugal. Então nós que somos contra a monarquia brasileira agora... Xê, tu que é um historiador, conhecedor das coisas, principalmente das coisas do Rubénio Daquiche, tem uma confusão aí na questão da Revolução Farroupilha. Tem lá Maragate, Mango... Olha a confusão que tem. A gente confunde muito, né? Confunde, porque... Maragate e Chimango é a outra Revolução de 93 e a de 23. A Revolução Farroupilha não tem Maragate. Daí a Federalista de 93 e aquela do... que é a da Egola, a de 23. Que é é horrendo aquela Revolução. Comercente de Sarai, esse pessoal. Interessante uma coisa assim, na época da Revolução Farroupilha, não tinha nem bombacha no Rio Grande do Sul. Ah, é? Não havia bombacha. Bombacha é bem depois, ela aparece pela primeira vez no Uruguai, vindo... Os ingleses trouxeram bombachas para o Uruguai e... Calças de montaria, chamavam calças de montaria. Tu viu? Então, bombacha de quando? Então, o pessoal que faz o desfile de 20 de setembro, não devia usar bombacha. Porque em 20 de setembro de 1835, não existia bombacha. Usavam ou xiripá ou aquelas calças bem justas de montaria, sabe? Modelo inglês. Essas eram as calças do Império... É, era o departamento, praticamente. Escola fina. Escola fina. Era o xiripá, departamento, hein, Chê? Mas que... Então, Maragatos e Chimangos, então... É depois. É depois. Na Federalista. Na Federalista. E o... Vem cá, Chê. Bom, essa história... Começa a me fazer perguntas de história que eu não vim preparado aqui, né? É verdade. Essas coisas tem que fazer que nem o Peninha. Ler antes e daí parece que sabe um monte. Chê, mas na Casa das Sete Mulheres tu era parceiro, tu era galã. Era. Tu era... Fui o Tiago. Eu sou até hoje. Não, mas eu digo lá, né? Não, lá era. Era eu e o Tiago. Tu era galã junto com o Tiago Lacerda. Isso. Ah, o Bento Gonçalves e ele e o Garibaldo, é isso? É. Mas que bá, que bá. Tá dupla, hein, Likungo? A pessoa, hein? O que tu acha? Queria ser qual? Olha ali. Não, olha ali. Isso é beijo técnico. Nem fala. Não, agora eu quero saber. Likungo, tu quer saber. Olha, todos os... O público quer saber. Ó, é corte. É corte. Os beijos têm que ter uma boa técnica pra se dar, né? Então, nesse sentido que o beijo tem que convencer. Aquele beijo ali convence, entende? A gente nota que os dois estão se beijando. Quando você não quer beijar e fica inventando o jeito da boca e tal, o público percebe. É. Tem que beijar, tem que se entregar. Tem que se entregar. E tu tem técnica pra isso? Tu aprende? Técnica de te dar um bom beijo, que nem tu em casa, tu sabe? Dar um bom beijo. Em casa não. A Silvia Leandro tá ali, né? Tá ali atrás. Tá, não. Eu quero saber se tu sabe... Seria capaz de dar um beijo técnico no Likungo? Se ele souber fazer, eu sei. Os dois têm que saber. A Thali Leandro falou, tu fez o cursinho, tu faltou essa aula. Pode ir embora. Não vem com essa aí. Não vão... Imagina aí, ia dar um baita corte, hein? Vernon Schinderman deu um beijo técnico no Likungo. O gaúcho emo. Tá, mas cena sensual tem aí nessa... Tem muita cena sensual nessa aula. Tem uma aí, rapaz. Essa aí com essa aí com essa Eliane aí. Eliana, né? Eliana Giardini. A gente fez um... A gente faz muita química, né? A gente percebe aqui, ó. Os dois combinam muito e parece que tem uma atração entre eles, né? Depois eu fiz uma novela com ela ainda. E deu o mesmo resultado. Tem fãs que até hoje... Penso que vocês eram casal. É, que era em A Volta de Maxi e Pérola, que era aquele casal da novela. Ou então de Bento e Caetana, que era esse aqui. Esse casal aqui. E foi assim. Aí a Eliane, olha que linda que ela tá, né? Que coisa linda essa mulher, né? A gente todo... Nós todos 20 anos mais jovens. Tá, mas vem cá, Che. Tu só faz galão ou tu faz vilão também? Eu fiz vilão. Esse cabelo aqui, essa cara aqui, é pra um vilão que eu tô fazendo. Não, mas eu vou te falar. Tu tá com cara de vilão mesmo? Eu tô... É, um vilão. Eu fiz um vilão, cara, que foi assim... Não, naquela com cara na mão? Como é que é? Aquela novela? A novela Passione. É, eu fiz o Saulo. Aí eu cheguei lá na Cubanacã. Cubanacã... Não, Cubanacã era uma comédia, né? Eu era o pai do Pescador Parrudo, né? O pai do... Esqueci o nome. Eu era o Dom Alejandro, que no fim explodiu a ilha toda. Aí, ó. Isso aí. Eu era o pai do Pasquim. Aí tu era o pai do Pasquim? É, olha só. E o cabelo tá preso. Ali eu tô com o cabelo comprido, enrolado e preso aqui atrás. Mas tu é a idade dele, Abrago? Como é que eu vou ser o pai dele, Che? Hein? Ele é um pouco mais jovem. Ah, para! De vez em quando tem umas paradas assim, né? Tem umas paradas assim. Que tu vê a mãe... Eu já fui pai da Malu Mader. Ela é mais velha que tu. Ela é cinco anos mais velha. E por que que faz isso? É um erro de elenco? Não, é porque querem pegar, quer dizer, uma pessoa com o ibope da Malu, uma pessoa com o ibope do Werner, entende? Juntar ibopes, né? É nesse sentido. Aqui foi muito divertido fazer com o Kubanacan. Muito divertido. Dom Alejandro. Pescador parrudo. E ele era o pescador parrudo. O Pasquim, ele tinha uma espécie de amnésia. Isso é no Caribe? É. Essa aí? Kubanacan. Vocês gravam fora, Che? Assim como tu grava aqui? Não, isso é gravado tudo ali na Ristinga, na Manambuaia. Foi gravado tudo ali. Ali é bonito o mar, o mar é tranquilo. Não é o Caribe, não é aquela água transparente do Caribe. Mas a novela passa numa ilha do Caribe, que o Dom Alejandro quer explodir, que é o projeto de vida dele. E no final... Tá precisando gravar no Brasil e dizer que tá... Mas você é um cara de pau também, né, Che? Então lá... Viu, só que o camarada tá lá e diz que tá no Caribe. Tu viu? É só xalá lá, né? Não pode acreditar em tudo que tu vê na televisão, viu, Che? Depois veio o Senhor do Destino que tem aquela maluca da... Aquela maluca que empurra o pessoal nas escadas. É lá? É lá? Ou não? É? Não sei. O Senhor do Destino eu fiz a primeira parte só. Foi um sucesso o Senhor do Destino. É, foi um sucesso. Eu fiz a primeira parte. Comandante Saraiva que tu era? Eu era o comandante Saraiva, que era o torturador, né? O chefe do presídio onde se torturavam presos políticos no Brasil. Tu era o torturador, né? Um torturador. Que bárbaro. E aí, Che, como é que tu teve que fazer laboratório? Não, cara, sabe, eu acho que a gente, um ator, deve ser um cara com muita instrução. Nós temos que estar sempre informados das coisas. Nós temos que estudar, estudar o tempo todo. Então, quando chega um papel, você já leu sobre isso. Você já sabe disso. Você já leu histórias disso. Entende? Você compõe o personagem assim. Depois, aquele outro vilão, o Saulo, que eu falei agora, é um capitão de indústria. A família dele tem um conglomerado de indústrias. Então, eu não preciso fazer um laboratório e virar um capitão de indústrias. Mas eu já li a respeito. Eu sei como eles são. Eu sei como... E vou... Não vou fazer como eles são. Eu vou fazer como eu seria entre eles. Esse que é o lance da gente colocar a própria marca nisso. E é comum, às vezes, né, Che, tu começar... Porque a novela, na verdade, ela é escrita... Assim, ela vai escrevendo de acordo com o andamento, né, Che? Exatamente. E o próprio personagem pode ir crescendo em função da atuação do artista, né? É. Isso é muito comum, né, Che? Eu acho que o Saulo foi um caso assim. Porque quando chegou, no determinado momento, resolveram matar o Saulo. E aí ficou uma coisa assim. Quem matou o Saulo? Virou um assunto. Um assunto, assim. Eu viajei em alguns lugares do Brasil dando entrevista coletiva sobre quem matou o Saulo. E no final foi a Mariana Chimenez. Que novela é essa aí? Passione, né? Passione. Passione. Mas é essa aí que... Ah, é essa aí que tu faz um par com a Mariana Chimenez? Não. Eu sou o marido... E essa cena aí? Eu sou o marido... É, essa é a cena em que ela me mata. Aí tu morreu? Ela mata com uma facada. Mas ela te beijou antes? É, não. Primeiro teve o sexo. Depois ela mata. Bom, só de que ela não te matou antes. Não, tu ia perder essa... Mas eu sou marido da Maitê Proença nessa novela e pai do Cauã Reimondo. E eu bato nos dois demais. Na Maitê eu bato com as duas... Ela deitada, assim, de barriga pra baixo e eu bato, assim, no rinho dela. E o Cauã... Vocês ficaram bravos contigo. Oi? Tu bate mesmo? Não. E no Cauã também. Muita briga, muita briga. E era filho, e ele era drogado, e o pai batia, tinha uma sova. Depois os dois se abraçavam chorando. Tu era casado com a Maitê Proença e tinha um caso com a Mariana, Mariana e Gêmenes, isso? É, é que a história é mais cabeluda. Ele é... Ela foi, quando criança, a avó dela vendia ela pra homens maduros, com sete, oito anos de idade. Então ele era um pedófilo. E aí ela volta, procura ele e diz que tem saudade dele. E ele acredita, todo homem, é pra se vingar. E aí ele vai pro banheiro, ela se cobre com um lençol e tem um facão enorme, assim, debaixo da barriga dela. E aí ela pede que ele vem e pula em cima de mim, como você sempre fazia. E ele vem e pula e ela levanta o bafado. Que perigo, hein? Viu só? Não dá pra pular. Não. Tem que ir na manha. Tem que encaixar. Me fala uma coisa. Mas... E essas cenas aí, gente? Tu tá sozinho fazendo a cena, mas tem um darel de gente. Um darel de gente ali. Deve ter umas 40 pessoas, isso é, dentro de um motel. Pra fazer essa cena foi uma complicação. Porque como a história era quem matou o Saulo, a imprensa fica cercando. Sabe que nos últimos dias vai gravar a cena. Então, eles escreveram cinco cenas. E aí saía, pegava um ator e saía com esse ator, com uma equipe da TV junto e a imprensa atrás. Aí eu saí pra um lugar, a Mariana saiu pra outro, outro ator, outra atriz e tal. Cada um saía com a equipe da TV. Aí eu voltei e mudei de carro. Fui de novo. Uma loucura, assim. Começou de manhã e nós gravamos de noite. O dia inteiro andando pela cidade. Só o que você sabia. Só a equipe ali que sabia. E aí, quando nós chegamos nesse lugar, eu recebi o script. Quando eu soube da história da pedofilia, cara, foi difícil. É muito difícil fazer esse papel. Foi uma situação... Até me arrepio me lembrando, porque foi uma situação realmente complicada. Tu tava vivendo aquele personagem, né, gente? De repente tu ia... E aí eu descubro que o personagem é pedófilo. E eu vou transar com a menina que eu... Tu não sabia disso antes? Não. Bah, que coisa. Bacana, né, chefe? Porque daí deixa essa emoção ser mais natural, né? Também tem isso. Pega o cara no contra-tele. Totalmente. Totalmente. Porque daí, naquele dia, eu fiz essa cena e fiz a cena dela pequena, do passado. As duas cenas eu fiz naquele dia. Eu não sabia de nada disso. O público não sabia. Aí o público vê assim... Cara, ele pegava aquela menina que a avó vendia. A avó era um personagem forte também dessa novela. Novela do Silvio de Abreu. Muito boa. Tu já contracenou com um monte de artistas, né? Grandes artistas. Eu era filho da Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro. Nessa novela aí. Nossa senhora. E que eu achei pra ti quem é o melhor ator, o melhor ator? Tem como precisar? Eu vou escolher dois. Porque tu já contracenou. Tem um monte, né? Eu já falei da Eliane, da própria Mariana. Mas eu vou escolher dois que são meio Orconcourt. A Fernanda, a Orconcourt e o Tony Ramos. O Tony Ramos é um baita ator. Tu trabalhou com os dois. Eu trabalhei com os dois. Nessa novela, o Tony também. Não. Nessa novela? É, nessa novela. O Tony era meu maybe irmão. E era peludo mesmo? É peludo. Mais que o guri de Uruguaiana. Acho que barra. Olha o Silvio Helena. Acho que barra. Vai ter que mostrar agora. Não, não, não. Tá louco. Não, não. Mas são dois grandes atores. Grandes atores. É muito legal trabalhar. É muito legal trabalhar com atores. Chega um detrado momento que o ator fica maduro. Sabe? Eu acho que com músicos acontece a mesma coisa. E aí o ping-pong, o bate-bola que a gente faz um com o outro, parece que vem ao natural. O cara te saca antes de tu fazer, tu já tá sacando o que ele vai, pra onde, pra que lado ele vai, é muito bom. A tua experiência aqui, vou te fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante. Que tu que já tem experiência de teatro, já fez mais de 20 espetáculos de teatro, já fez mais de 45, 47 filmes, já fez... Não, novela, né? 20 novelas. É, 20 novelas. São oito ou nove peças de teatro. Oito ou nove peças, séries, minisséries, não sei o que lá. Então tu tem essa experiência e cada um tem um jeito e cada um tem uma maneira de trabalhar, né? O que que pra ti é pior ou é melhor ou é mais difícil? É o teatro. E no teatro tem o lance do ao vivo. Tu tá ali e não tem replay. Tu vai ali, tu fez, aconteceu, cada dia é um dia diferente. É uma emoção bárbara porque tu tá ali te apresentando pra aquele público. Amanhã é outro público. Esse mesmo público, se te ver num outro evento, vai interpretar diferente. Passado alguns anos ele vai ver o mesmo espetáculo e vai interpretar diferente. No cinema tem aquela produção mega ali que tu falou ali de vai pra um campo, passa um dia lá, tem toda essa produção bárbara. A novela tem todo esse cuidado de tu tá fazendo uma cena de dois e tem quarenta na tua volta, né? O que que pra ti é mais... O mais difícil, o maior desafio é fazer a novela. É o mais difícil. Eu gosto muito por isso, porque me desafia. Porque o seguinte, ó, a gente tem muito pouco tempo pra fazer, né? Vamos fazer, vamos falar assim, ó, no teatro, pro ator é muito legal, mas também é mais fácil, porque eu tenho dois ou três meses de ensaio onde realmente eu aprofundo aquilo e vou tirando tudo que tem. Pra decorar o roteiro. É, pra decorar, pra ensaiar, né? O cinema, a gente ensaia bastante, é o detalhe, é o foco na ponta da bomba aqui, que depois passa pra cá, vem pro meu nariz e enquanto isso a gente vai entendendo a cena e tal. Na televisão, nem te dizem que esse negócio de foco tá passando aqui. Tu tem que ir olhando, assim, daí a minha experiência com cinema e com câmera, eu dou uma olhada, quando eu entrei aqui eu vi as três câmeras. Essa é a primeira coisa que eu mapeei aqui, né? Porque eu tenho essa experiência. Mas não tem, se a cena ficou mais ou menos, ela vale. E isso que é a grande luta que eu tenho, que eu tenho pra mim, assim, dentro da minha, meu trabalho, é de fazer o melhor possível na TV. Eu faço uma coisa que não é permitido a qualquer ator fazer, mas eu faço um... Ai, 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 errei, errei, não ficou bom. Pô, velho, tava ótimo, porque tu... Não, 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 mas não adianta ir até o fim e pedir pra fazer de novo, que não vai fazer. Tem que interromper no meio. Ah, entendi. Tem que dizer, puta que pariu. Quando tu percebe que tu estraga o negócio na hora, pra não dar tempo, não, 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 não deu, não deu. Não deu, não deu, não, vai ficar melhor, fica tranquilo, vai ficar melhor. E aí volta, às vezes o colega fica meio assim, puta, você tava indo tão bem e tal, assim, não, cara, vamos fazer melhor, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E tem isso também, ele tá contracionando. É, tem outro também que é ir pra casa, né? Então o desafio é a televisão, é o mais difícil pro ator fazer. As coisas não estão feitas, estão feitas para a velocidade de produzir e colocar no ar. Nós temos que fazer um capítulo por dia, porque a cada dia passa um capítulo. E o estoque, se não fizer um por dia, o estoque vai diminuir, diminuir, até chegar naquela coisa de tá gravando. No Cubanacan teve um momento que a gente tava gravando por dia. Eu fiz cenas lá que o Lombardi não escrevia, não escrevia, então ele botou assim. Eu tava contracionando com quem fazia a minha esposa, mãe do Pasquim, era a Regina Duarte. Então nós távamos dentro de uma velha, velha fábrica abandonada com água no fundo, no porão. E a cena, a cena vem lá. Então távamos os atores lá, também tava o Pasquim, a equipe, iluminador, tudo, tudo, só que ninguém conhecia a cena. Aí chegava a cena. A gente tava lá uma hora, mais ou menos. Ia lavar o ar nesse dia à noite. Era de tarde, aí chegou a cena. Aí o diretor vem pra um canto pra estudar a cena, pela primeira vez ele lê a cena. E aí ele disse, tá, então elas vão fazer assim, ó, tá vendo essa frase aqui, ó, fala ali. Aí vem aqui, a câmera tá, o câmera vem pro lado de cá, todo mundo. E a gente gravava e botava no ar naquele dia. É. É, cara, a gente fica... E quando tu tá contrassenando com um grande ator, coisa e tal, mas e quando tu tá contrassenando com um ator iniciante lá e dá umas rateadas, como é que é? É complicado. É difícil, é complicado. E aí tu tem que ter uma paciência. Se ainda for um bom ator iniciante, mas às vezes não é, né, cara? Em cinema, às vezes, a gente pega umas coisas assim muito de coadjuvantes, pequenos papéis. O cara diz quatro frases só, tipo, faz uma pergunta e não rola, né? Não rola, porque não é assim, não é, não basta, não é, ah, esse guri é bom, ele conta piada lá nos festas da família, ele é o melhor. Não, isso não é, né? Ser ator é montar esse personagem que tu tem. Esse personagem de vocês, isso já é a primeira parte de ser ator. E não é o... Eu acho que a gente tem chance. Eu acho que tu tem chance, cara. O que é chance? Tu tem o físico do rolo, entende? Me diz uma coisa, Xê, tu gosta de assistir a cena depois de pronto? Não, nunca. Nunca. O que é isso? Agora no filme do Tábua eu tô assistindo todas. Novela? Nada tu via? Cara, me deixa muito nervoso. De vez em quando me chamam pra ver. Ah, já vi, de vez em quando, mas eu não tenho por hábito, não. E também não assisto no ar. É mesmo? É. Porque... A maioria, assim, será? É. A maioria é muito crítico, sabe? Aí tu fica botando defeito. Vale, eu podia ter feito. Olha só. Não, pior não é que eu podia ter feito. Pior é assim, eu achei que estava fazendo isso e não é isso que tá passando. Uma outra coisa muito ruim. Pô, fiquei dando tudo de mim e a câmera tá no outro. E tu nem aparece. Minha voz em off. Então, sabe? Essas coisas te deprimem, vão te botando pra baixo. Então é melhor sair sempre... Ó, tô fazendo a melhor coisa do mundo. Xê, tu tem um monte de filme que tá por aí acontecendo, uns vão ser lançados. Tem aquele da... Tem o da Anitta que tu contracenou com o Tiago, não foi? Que tu faz o Bento de novo? Que eu faço o Bento, mas não com o Tiago, não. Não, o Bento... Ah, tu faz o... Não, a Anitta... Eu faço o Bento. O Bento... O Bento... O que tá sendo com o Tiago na Casa Sete Mulheres. Não, o que tu faz o Garibaldi, qual é que é? É, aí sei lá, em Laguna. Ah, que opusão que eu tô fazendo aqui, xê, pelo amor de Deus. Olha aqui. Não, tu voltou a interpretar o Bento... Assim, Belena, vai fazer uma tabelinha direitinho. Na Guerra dos Dois Mundos, xê, esse que vai ser lançado. O que que tu é? O Bento Gonçalves. Eu sou o Bento Gonçalves, uma participação pequena. Eu nem participo da parte musical. Eu sou uma referência, eles veem lá em cima do morro, a figura do Bento Cavallo. Ah, é só uma aparição poética. Poética. É esse que a... Vale, Curgo, é esse que a Luísa Barbosa, a menina, tá fazendo a Anitta Jovem. Exatamente, é esse aí. Ah, não é tão pequena assim, né, xê? É do teu tamanho, né, meu? Pelo amor de Deus. Ela que ganhou lá, que participou do The Voice Kids. Nós tínhamos que trazer... Ó, fica a dica aí. Luísa Barbosa, hein, xê? Vai vir aqui conversar numa tiqueça aqui com a gente, contar essa história. Muito talentosa, né, xê? E essa participação também agora no filme. Eu tenho filmes agora que eu fiz. Cara, durante a pandemia, eu acho que eu sou um dos atores que mais trabalhou durante a pandemia. Eu comecei, eu fiz o primeiro filme que foi feito no Brasil, depois que a pandemia começou, chama-se Moscou. Eu fiz esse filme, ainda naquela fase que as equipes trabalhavam com aquelas roupas de laboratório, e a gente ficava sozinho, cada um num camarim, porque não podia estar junto, só tirava a máscara na hora de contracenar. Chama Moscou, tá no Amazon. E depois eu fiz, cara, Em Nome do Pai, Moscou... Isso tudo tá na rede lá. Eu fiz o Dom Pedro II, num filme muito legal, O Martelo e a Coroa, que é um encontro de Dom Pedro II com o Nietzsche. Isso tudo agora? Isso tudo nesses dois anos agora. Eu fiz a série aquela com a Antônia Ranzolim, que eu, na verdade, sou o responsável por lançar, que eu sugeri que fosse ela. Que legal, Chia. Filha da Cristina e do Falcão. Ah, e quando é que é isso aí? Isso é Cristabel, Sol e Sonhos. Eu acho que isso deve estar no Netflix daqui a uns três meses. Já passou em TV aberta. Foram quatro episódios em quatro dias na RDTV, em Santa Carlinha. Santa Catarina, que foi rodado lá. E esse que tu faz o quê? Tu faz o palhaço ou tu faz o Bento Gonçalves? O palhaço e o... Ah, tu faz o Bento Gonçalves toda hora. Não, isso ali eu faço dois papéis. Eu sou o pai dela e sou um palhaço que ela projeta no íntimo dela, que é uma projeção do pai. Meu primeiro clown. Ficou tão legal, cara. Gostei tanto de fazer. O único que é fazer clown. É. Meu primeiro clown, cara. Não tinha feito ainda uma coisa de palhaço mesmo. E esse... E fiz um filme no Rio de Janeiro chamado Procura-se Solteiro. Tudo na pandemia? Tudo durante a pandemia. E além desse filme, tu fez um livro também, né? Bom, aí... Ah, tem mais, né? Isso que é. Olha em caixa. O homem fez o quê na pandemia? Rapaz, só enquanto que na pandemia teve gente que não fez nada. É, não, eu fiz. Eu escrevi um... Eu terminei de escrever, eu passei um ano e pouco escrevendo, terminando de escrever um romance que está publicado. Foi publicado o primeiro lançamento dele. Sabe que livro você lança várias vezes, né? Então... Teve a feira do livro agora. Pois é, eu não sei se a editora vai trazer... É uma editora de Portugal, que trabalha com todos os países e eles vão botar nas bienais. Eu não sei se... Eu queria botar na feira, por razão pessoal, mas a minha negociação ainda não chegou. Mas esse livro é um romance que passa, boa parte dele é que ele começa e termina aqui em Bagé. Olha só. E eu tenho as descrições do Pampa, uma das coisas mais lindas que tem o Pampa, né? O Pampa, a sensualidade das cochilhas, aquela coisa... E isso está tudo descrito no livro e é uma história que chama-se Alice Deve Estar Viva. A Alice Deve Estar Viva. É. Já tem esse livro para comprar? Putz, sabe que eu esqueci o teu ali no carro? Pior que é verdade, cara. Eu trouxe, está no carro. Até foi esquecido, hein? Eu esqueci daqueles presentes também, né, Tchê? Eu acho que eu esqueci. Enquanto tu reúne os presentes, você vai lá buscar o livro. Ah, mas já está na mão então, o livro já está pronto. Sim, ele foi lançado em São Paulo em dezembro do ano passado. Mas o que é a história dele? Ele é uma história... Essa Alice, ela desaparece, mas manda uns recados para o ex-marido e para a mãe dela. Então, o ex-marido que mora em São Paulo volta para a Bajé para encontrar a ex-sogra e eles começam a procurar a Alice. Vão pegando pistas e tal. E daqui a pouco eles percebem que eles estão sendo seguidos. Então, enquanto eles buscam a Alice, eles também estão sendo seguidos e têm que escapar dos seguidores. É uma história muito rápida, muito movimentada, assim, do meu hábito de escrever roteiro. É um policial, então? É um policial. É um livro de suspense. E quem é que mata Alice? Ah, bota, já quero dar o spoiler do livro. Esquivaram ali, né? Deixa que depois eu vou ler, né? Tem grandes personagens. Ele vai me dar o livro depois, né? Vou te dar o livro. Quando eu der os presentes. Vou dar dois livros aqui. Quando eu der os presentes. Não, esse aí não. Você não precisa. Ele lê depois que tu já... Isso aí... Deixa que... Tem figura? Não. Então, não adianta dar figura. Ele gosta de figurinha. Ele gosta de ver as figuras. Mas que barro, né? Cara, eu esqueci o livro, cara. Olha só que vergonha, mas... Pois é, né? Não dá pra interromper o problema pra ir lá buscar. E esse livro vai virar filme também, não? Não sei. O Tiago Lacerda já se escalou pra fazer o Luciano, que é o personagem esse que é o ex-marido da Alice. Mas, pelo amor de Deus. O Tiago gostou muito. Todo mundo que lê gosta muito. É o teu primeiro livro? É o meu primeiro publicado. Não é o primeiro livro, não. Mas a gente demora pra publicar, Guri. Porque aí tu releia e diz... Cara, ficou ruim esse negócio assim. Aí começa a escrever de novo e de novo. Daqui a pouco entra um filme, fica um mês fora. Quando volta, tu nem entende mais onde tava a cabeça. Então essa coisa da pandemia foi uma coisa importante. O tempo que teve disponível pra ficar pensando em casa. Eu fiz uma disciplina pra mim. Oito horas eu abro o escritório. Seis e meia eu fecho. Mesmo que esteja no meio de uma ideia. Fecho seis e meia. Eu fiz isso de segunda a domingo. Escrevia domingos também. Durante meses. Interrompia pra fazer um filme. Pum, voltava e continuava a escrever. Então foi muito legal isso. Foi muito... E eu fiz um monte de coisa. Nem falamos de mais de uma outra série que eu fiz também. E mais o filme O Nome do Pai. Que tá agora, essa semana, vai estar no Festival de Santa Cruz. Tu tá gravando, inclusive, agora. E agora estou gravando o último filme da pandemia, que é o do Tabajara. Mas vem cá, xe, mas tu não... Cara, tu já fez um... Eu me perdi agora de quantas coisas que ele fez aqui, xe. E aí tu fala... Tiago Lacerda tem um amigão aí, né? Amigão. Tu podia me passar um zap dele aí pra gente depois... Ele é um amigão. Mandar ele vir aqui, pessoal. Claro, só. A pessoa precisa vir aqui pra... Claro, acho que ele vem. Ele tem lá as coisas dele em Bajé, né? Ele é meio ao chão, né? Ele engorda gado. Ele é o cara que mais toma chimarrão que eu conheço. Eu nunca vi alguém tomar tantos litros de chimarrão. Agora tu não vai acreditar, xe. Agora tu não vai acreditar. Deixa eu me exibir. Isso aí é verdade que eu tô falando. Tá lá. Tem registro disso aí, tá? Tem registro disso aí. Quando eu ganhei agora a comenda lá da medalha Farroupilha lá, xe. Foi no Cato São Pedro ano passado. Esse ano, quando eu ganhei a medalha Farroupilha, foi falado lá sobre esse assunto. Tá vendo? O que que houve? convidaram, xe, dois artistas pra fazer a campanha Valores que Ficam, que é uma campanha da Assembleia Legislativa exatamente pra falar dessas questões de destinar parte do imposto para entidades aqui do Rio Grande. Um projeto muito bacana que foi organizado aqui, xe, na Assembleia. E foi convidado o Tiago Lacerda e o Borghettinho. O Tiago não por ser gaúcho, mas por ter uma afinidade com o gaúcho. Então eles queriam exatamente representar assim. Não precisa ser gaúcho, mas uma pessoa que tem o Rio Grande do Sul presente nessas coisas e tal. Tem negócios aqui, inclusive. Tem cavalo aí, né? Tem gado. Então, tem gado também, é. Então, então, mas aí, rapaz, tu acredita que na véspera da gravação dos negócios, foi gravado vídeo e filme, não sei o que, fotografia, lá no CTG Gomes Jardim, lá em Guaíba, o Tiago não pôde vir. O negócio tá globo, não sei o que lá. E aí, quem poderia substituir o Tiago Lacerda à altura? E olha que é uma altura, né? É 1 em 94. Foi. E chamaram as preces, que maravilha. Não sei se pelas melenas, pelo ritão. Tá muito bem representado. Tá muito bem. E aí, eu que fui o protagonista, eu e o Borgatinho, fomos protagonistas dessa... Olha só. E até hoje, foram quatro anos de protagonismo, Che. Aí, Tiago, chupa essa. Esquivaram, né? Vou falar isso pra ele aqui, numa tiquessa aqui. Ah, esquivaram, né? E é verdade, isso aí, chivaram a tua faceta. E aí, Che, tu já fez 47 filmes, tu já fez 3, 4, 8 séries. 20 novelas, 8 teatros. O que mais tu já fez? Um livro. Um livro. Tu tá realizado profissionalmente? Olha, eu sinto uma satisfação, assim, porque quando eu vejo isso tudo, eu digo, pô, eu tenho obra, né, eu tenho obra daqui a 50 anos, ou 60, ou 70 anos, 100 anos, as pessoas podem ir olhar o que que eu fiz, né? E vão assistir, vão me assistir fazendo, né? Mas eu tenho tanta vontade de fazer coisas que eu ainda não fiz, tanta coisa que eu ainda não fiz, tanta qualidade que eu ainda não alcancei, sabe? Eu tenho mesmo, assim, uma insatisfação de, assim, poxa, eu queria deixar uma coisa realmente... É, como é que eu posso dizer isso? Do cacete. Mas no sentido de filme, teatro... Não sei que palavrões que pode dizer aqui. Pode. Pode, não. Eu queria dizer uma coisa a fuder, sabe? A Silvia Lennar, pode ser pesquisado. Que é, né, como ator, como diretor, que eu quero voltar a dirigir. Esse é um projeto que começou durante a pandemia, tem várias coisas acontecendo, que eu ainda estou fazendo outros roteiros, encomendados, que eu vou dirigir. Bom, então eu já deixo, fico aqui, deixo, né? É, um deles... É, olha aí, ó. Um deles, né? Já viu que eu substituí o Tiago, né, Checo? O que está mais na linha, assim, que agora no segundo, primeiro semestre, é um filme sobre tiradentes. Ó, aí tem que ser decapitado. Aí o Licurgo pode entrar. O Licurgo pode fazer tiradentes. Nessa parte da decapitação, esquartejamento, ele... Pelo menos ele pode fazer só a parte do dublê. Ele vai ser. Ele pode ser dublê. Os caras lá de Laguna, aqueles que amarram no pescoço e puxam, ele pode ser o canhão. Se quiser, ele pode ser o canhão. Mas eu tenho essa coisa, eu não sei, eu acho que tu também deve ter isso. Todo artista tem isso. A gente sabe que já fez muita coisa bem feita, muita coisa boa, mas dá pra fazer coisa melhor ainda. E deve... Mas acho que esse é o grande estímulo, né? A gente tá sempre querendo fazer um espetáculo... Tem que ter uma insatisfação. A gente tem que estar insatisfeito, senão a gente morreu. Exatamente. Sabe? Ah, bati no teto. Eu sou protagonista em teatro, cinema e televisão. Bati no teto, de certa forma. Só que eu tenho tanta coisa pra fazer ainda. Eu sou um cara bem-sucedido? Sou. Mas tem muita coisa pra fazer. Então eu queria ser mais uma vez bem-sucedido como eu sou hoje. Ser dois... Vezes dois. E é importante a qualidade, né, Chico? O que vai ficar, fica... Tu vai assistir daqui a cinco anos... É, o nosso passado nos condena. Certo. O que tu fez e publicou hoje em dia, Chico, o que tu publicou ali na rede, tá lá. Tu vai lá no canal do YouTube lá do Gurideiro Guaiana e vai ver o clipe do Michael Jackson, que foi gravado em 2009. Pô, 13 anos atrás, Chico. Tu vai lá e te diverte e vê a qualidade que foi. Os Beatles. Tu chegou a ver assistido? Claro, claro. Sensacional. Vila de Pipo. Eu assisto e indico pra amigos que não te conhecem, gente lá de Minas Gerais. Mas tem gente que não me conhece. É. Em Minas Gerais. Eu filmei em Alfenas e falei muito de ti. Em ti. Não de ti. Em ti. Não, falando é o que conta, meu amigo, fala de mim, fala de mim. Aí mostrei, assim, cara, pô, que legal e tal. Só que daí essa coisa toda do alegrete, tem que sair explicando, né? Tem que dar explicação. Tem que dar explicação. Lá o pessoal de Alfenas tava meio assim, mas é muito engraçado. Qualquer música ele bota ali, qualquer música, cara, é um talento, é um exponencial. Nós estamos falando de qualidade, eu queria te dar um presente. Esse presente que eu te falei, só que o meu tá aqui, não tá no carro. É. Lico, ó, traz lá uma cerveja Tupiniquim pro nosso convidado especial aqui. Cerveja não, traz o Shopping. Vamos trazer o Shopping, pronto. Tem outro lá. Esse aqui é o IPA. Isso aqui, ó, é barrilhete de um litro, olha só. Você sabe que a cervejaria Tupiniquim é gaúcha, viu? É, né? Três anos eleita a melhor cervejaria do Brasil. E esse aqui é o Pilsen. Olha só, isso aqui é o Shoppingzinho. Sensacional. Eu vi isso aqui. Olha só, ó, gente. Olha ali, ó. E eu gosto, ó, já tá dando água na boca. É, verdade. Pá, mas deixa aqui, deixa aqui que eu vou te levar lá no carro. O Licuro vai levar lá no carro pra pegar os livros, entendeu? Pra pegar livros, claro. Tá pensando o quê, né? Não, não, olha aqui, ó. Isso aí é sensacional. Tá com a gente aí nessa parceria. Mas tu sabe que eu tô enrolando aqui, mas tem um assunto. Quando a gente conversou, muita gente fica botando lá nos comentários os nomes que querem assistir aqui no Marquês, né, Chico? E muita gente falou, ah, queria saber do Varno Schurman um episódio, o que aconteceu, não sei o quê. Ali na Ipiranga, né? Como é que foi essa história, Chico? Deixei pro final, que é pra segurar a audiência. A história tá em piranga. Eu vou deixar aqui tudo, Cônio. A história do Arroio Dilúvio. Primeiro, eu estava... Tem que ser brabo nadar lá, né? Eu tipo, putz, nem me fala. Mas eu tava indo, a minha filha tava em Ivoti naquele ano, e eu queria fazer uma surpresa, tomar um café da manhã com ela. Quando eu caí ali dentro, era 15 pra 7 da manhã. Pra ir da minha casa na Assunção, pra Ivoti, não pega a Ipiranga. Eu peguei no sono antes disso. E peguei a Ipiranga, fui, 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 andei quase oito quilômetros na Ipiranga, dormindo. Assim, pescando? Não sei, porque eu não me lembro da Ipiranga. Eu acordei dentro do Arroio. Uma recaixa. Tu tava centro-bairro. Tu tava vindo da zona sul. Porque ali cruza a Ipiranga e continua pra sair da cidade pra ir pra Ivoti. Não tem nada pra pegar a Ipiranga pra ir pra Ivoti. Ali na Ipiranga tentou direito. É, eu não me lembro disso. Não me lembro. Eu tava fazendo... Não, eu ia tomar... Era 15 pra 7, cara. Não tinha tomado nada. Tava vindo, não. Aí o mais engraçado desse negócio de tomar, porque meu irmão ouviu na rádio, porque a história é enorme, porque é muito legal. O Mauro Saraiva Júnior, na época, fazia aquele negócio de trânsito de um helicóptero. Que levantava ali no Parque Osório, ali no Parque Bento Gonçalves, ali dos cavalos, ali da cavalaria da brigada. Ele levantou e eles viram os faróis. Lá na Bento, lá no fundo da Bento. E ali perto que eu tava, eles viram os faróis do carro. E ele desceu, já tinha gente descido de um prédio ali, e eu tava lá embaixo. E lá embaixo, depois que abriu o airbag, sai aquela fumacinha e as pessoas achavam que ia explodir. Eu gritei de lá, isso aqui é o motor diesel, isso não explode. Aí veio um morador de rua. Aí tu caiu dentro, tu te acordou dentro? Gravei, acordei com água aqui assim. Embicado, dentro do... Embicado, só que o motor não pode funcionar e o farol não apaga, né? E saiu um morador de rua, que tava debaixo da ponte ali do lado, me ajudou a sair. Eu subi... Pela janela ou abriu a porta? Pela janela. Não, 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 abriu, porque ele ficou assim, ó. Ah, uma porta ficou solta pra cima. Solta não, mas eu consegui abrir, a gente tava tudo dentro da água. Eu saí, aí quando eu cheguei lá em cima, o Mauro tava chegando correndo. Quando ele viu quem era, ele disse, ah, não tem problema nenhum e tal, a gente te leva, tô com o helicóptero aqui, vamos pro HPS e tal. Eu disse, cara, não tenho nada, nada, tô ótimo. O airbag funcionou, me salvou. Então me dá uma exclusiva. Aí ele disse, tá bom, vou dar uma exclusiva. E aí ele contou, 15 pra 7 da manhã, na rádio Gaúcha, e fez uma entrevista ao vivo comigo. Bom, cara, ó. Encheu de repórter, encheu, era luz, luz, luz. E as pessoas desciam dos prédios e paravam os carros e tal pra fazer foto comigo. E eu, cheio de cocô. Cheio de cocô, cara. E aí chegaram, meu irmão ouviu e veio também. Aí quando meu irmão chegou, estacionou lá longe, foi caminhando, encostou no cara da brigada. Quem é o comandante? Que não sou eu e tal. O que que tá acontecendo ali? Esse é o meu irmão. Ele disse, os azulzinhos não tão acreditando que teu irmão não bebeu. E eles tão no quarto bafômetro. Eu soprei quatro bafômetros. Todo deu zero. Eu não tinha bebido. Eu tava levantando. Mas é que era dia 11, dia 21 de junho. É bem escuro as sete da manhã. Eu parecia, e as pessoas todas acham que eu vim da noite. Eu tava lá, né? Eu tinha chegado no dia anterior do Rio de Janeiro, onde eu tava fazendo Passione, aquela novela. Pensado pra cacete. De noite eu tomei uma taça de vinho e fui dormir. E dormi, acordei, despertador, pá, peguei o carro e saí de casa. Seis horas de sono, não tinha nada do vinho no bafômetro. Não, não tinha nada. No bafômetro deu zero. Eles achavam que o problema era no bafômetro. Esse cara trocando de bafômetro. Aí liberaram, né? Se não tá, pode ir embora. Aí o meu irmão me pegou, me levou pra casa. Me deu um sedativo e eu dormi um dia inteiro depois. Virou meme, né? Virou meme. Virou um lugar muito legal, vocês acham, na rede? Que chama-se Show do Schunemann. Que tem um rap feito com entrevistas. E isso foi o sucesso. Que foi uma matéria... Chega de carro sem regra. Porque o Jornal Nacional deu matéria. Mas é uma matéria grande da Fátima, ainda na época da Fátima e do William, do Bonner. Fátima Bernardes e William Bonner. Fizeram uma matéria grande sobre o fato de que não me machuquei. Tava tudo bem. Foi um susto. Que eu acho que junto com o choque do Lazier e com o iPad da Ranzolim que caiu, eu acho que isso aí... Mas o iPad não foi falso? Não foi um negócio, não foi uma pegadinha? Que ela deixou cair? É, que ela deixou cair de propósito. Não foi isso? Ah tá, tu caiu também, tu te jogou de propósito? Não, eu não me joguei de propósito. Vai ver que a Zuba do Lazier também era de propósito. De cabeça pra baixo, dentro d'água, com o airbag aberto. Eu não sei, eu não ia sobreviver. Que barbaridade. Porque tu tá acordando, cara, tu tá completamente... E lá em cima, quando eu tava dando a entrevista com o Mauro, da minha cabeça começou a realizar o que tinha acontecido e aí eu comecei a tremer. Aí eu comecei a tremer. Os joelhos tremiam, a boca falhava. Sabe, uma coisa assim, dá pra entender porque eles acharam que eu tava vendo. Ah, o jeito de que tu falou... É, porque começou a ficar difícil de falar. O que eu queria era sentar e chorar um pouco, era isso que eu queria. Adrenalina, né? E não ficar cantando de galo como eu fiquei, hein? Eu não devia ter ficado cantando de galo. Eu devia só ter visto, ó, não vou dar entrevista nenhuma. Adrenalina, né, Xim? Imagina quando caiu a ficha que tu viu que tu poderia ter te dado mal. E era uma parede de refletores, assim, que vieram as câmeras de tudo. E aí, canal 20, canal 21, canal 22 e as grandes também. Era uma parede de refletores, luz, luz, luz. Quando o quarto bafômetro deu zero, todas desligaram ao mesmo tempo. Eles queriam só ver o rolo. Eles queriam ver a parte... Era só pra carnal, cara. Xê, mas olha que loucura, hein, Xê? Barbaridade. Virou um rap também isso aí, né? Virou um rap. Ela tá lá no show do Chune, mano. Tu falou com esses caras do rap aí? Eu não consigo falar com eles. Eu, desde aquela época, eu tentei falar com eles. Mas não apenas, quem sabe eles vão. Gente, falem comigo, me procurem. Primeiro, pra parabenizar vocês, porque ficou muito bem feito. Ele não quer processar ninguém. Não quer processar ninguém. Eu acho divertido o rap. Eu fico fazendo propaganda deles. Eles assistam o rap e tal. E todo mundo que assiste gosta muito. No dia que ele era o início das viralizações da internet. Isso é 2011. Então, em 2010, eu acho, 11. Por aí, 2011. Então, eu lembro que o Julinho Andrade fazia a novela comigo. Ele disse, Werner, olha só. Sabia que fizeram um negócio aqui em duas horas? Já tem 300 mil views. Eu disse, o que é isso? Isso é viralizar. Foi um dos primeiros memes gaúchos. Como viralizar? Não sabia o que era viralizar. Então, eu estava começando. Que loucura, Xê. Olha, nós temos história aqui. Barbaridade. A gente passou a limpo aqui um pouco, né? Da história desse cara aqui que tem coisa. E tem mais um monte de coisa pra fazer, né? Tá cheio de energia aí. Lançamento de livro e filme e série. Tem umas quantas pela frente, né? E agora de cabelo zerado pra fazer um filme novo. do... Esse agora de quem é? O filme sério. Tabajara Ruas. Ah, esse é o do Tabajara também. Esse é o Tabajara. Tabajara. Grande o Tabajara. Então, nós estamos aqui, né? Encerrando. E a gente fica aqui conversando. Tem mais conversa, claro. Tem mais conversa. Mas aqui, vamos ficar por aqui nesse nosso matcast aí. Tu deixa lá o teu comentário lá. O que tu achou? Deixa lá, hein? Pô, capricho no comentário, hein? Só os positivos, tá? É, não. Mas a gente faz uma seleçãozinha aqui. A gente separa. Que nem no final do show. Eu sempre digo, né? Jó, gente, é muito importante a opinião de vocês, né? Do lado esquerdo tem um pessoal que tá ali anotando os elogios. E do lado direito tem um pessoal ali anotando as críticas. Casualmente, hoje, o pessoal das críticas não veio. Tá só o pessoal dos elogios. A gente tá sempre... Sempre falta das críticas. Mais ou menos assim também. Vamos... É, mas se tu te inscrever no canal, te inscrever no canal Decorte, tu já tá colaborando uma barbaridade pra que o matcast continue bombando. E se não quiser, não tiver oportunidade de ver essas beldades aqui, no visual, vai no áudio. Tem o Spotify e o Deezer. Deezer? Deezer? Deezer. Deezer. MV7. Olha só, nós estamos bem, né? É um baita microfone, né? Baita microfone. A Shuri que mandou, né? É, a Shuri aproxou. Que mandaram pra nós aqui, Xê. Os microfones bagual, porque a gente tem que ter qualidade. Tem o... Só o áudio também, né, Xê? Tem o Deezer e o Spotify também. Por isso que é importante qualidade também nos microfones. Tá vendo? Então tá ali, Curvo, vem te despedir aqui do Werner Kitsch, que nós estamos indo. E já tá. E agora prepara a cerveja lá, o choppezinho lá do Piniquim, que nós vamos lá no carro dele. Vamos lá no carro buscar o livro. Ah, que barra! Eu trouxe mesmo o Kladowski. O livro Alice... Deve estar viva. Deve estar viva. Um brinde, então. Um brinde. Um bate-cast do guri. Ah, que barra! E aí E aí